E aí galera, aqui eu vou estar mostrando como utilizar um tablet mesmo com touch quebrado Você pode ver que aqui não funciona nada Não tem toque de nada Então, tá morto o tablet Você pode colocar um mouse, o Wi-Fi não, porque ele não vai reconhecer Você teria que instalar Mas já você colocando pelo USB, já é automático Você colocou, já aparece a setinha aqui Aí você pode configurar também teclado e mouse, tudo pelo Wi-Fi Você pode usar ele normalmente Isso aqui é uma maneira fácil e econômica de como estar reativando o seu tablet ou celular que tem Android Para poder voltar a utilizar ele para recuperar fotos, seus arquivos Ou usar normalmente, mesmo com o vidro quebrado Olha só, você pode abrir qualquer aplicativo aqui normalmente Realmente é uma solução bem prática e muito barata Por exemplo, esse meu adaptador aqui Ele custou, foi 15 reais Mas em outros cantos é bem mais barato É um pequeno adaptadorzinho que transforma aquele micro USB para USB normal Você pode ligar o mouse do seu PC ou o teclado também Aí tá aqui, ó, funcionando, a setinha aparecendo Eu posso ter acesso às configurações Assistir vídeo, pegar meus arquivos, meus vídeos que eu tinha no tablet Depois dessa queda aqui, ele parou de funcionar Mas eu já comprei o vidro, eu tô só esperando chegar o touch dele Aí tá aqui, não funciona mais nada do bichinho, tá? Já era Mas aí agora eu posso ligar o teclado, posso ligar o mouse Aqui ó, vou abrir qualquer programa, vou abrir aqui esse explorador Aí tem acesso a todos os seus arquivos, normalmente Não sei qual que você usa, pode ser a galeria, né? Pode abrir normalmente e ver os arquivos e mandar por Bluetooth, Wi-Fi, e-mail Ou abrir pra reproduzir Volta tudo a funcionar ao normal Era essa a dica que eu tinha pra dar hoje Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto